Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá, o céu, a terra e o mar, e tudo que eles há, o adorarão e confessarão, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, A raiz de Davi que venceu e o livro abrirá, o céu, a terra e o mar, e tudo que eles há, O adorarão e confessarão, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, Amém.